Exame de DNA? A criança é do frete, pai! Que conversa é essa? Não custa a gente ter certeza, minha filha! Fausto, você tem ideia do quanto você vai deixar indignados o professor Antônio e a Natália? Existe um preconceito velado no nosso país. Infelizmente... Ah, desculpa, Antônio. Mas não querer que a gente fique a Julinha porque a gente é branco é preconceito também. Vocês não têm a menor ideia do que é ser negro no Brasil. Eu sinto muito, mas não tem. Não sabe o que é não ter ou mesmo marciar só as escolas que os brancos, ocupar menos cargos de chefia, ganhar menos. Agora imagina enfrentar tudo isso sem pai. Hoje, Malhação dos...